Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Mesão. E a gente terminou ficando com esse nome mesmo porque é um mesão e ele sempre vai ter mais de uma hora porque meus vídeos são longos e... Jogar muito lento. É, e também porque jogar correndo não tem super graça, né? No episódio de hoje temos o Atarca de Tribal de Anjos, o Angelical. O Christian tá com o deck de Marat dele, que sempre foi um deck que sempre me deixou com muito medo porque Marat é um bicho que de repente explode a mesa. O Manowar, um deck de Tantes Demantes, sempre chamado de Tantes Demantes, sério, sério de Letra Misteriosa. Você tem que descobrir quem inventou que era de ser uma aranha e não louva a Deus e não assurra de cinto. Porque Tantes Demantes seria um não perfeito. Sim. E eu mudei um Grenzo de Rados Implacáveis. Ah, todo mundo adora Rados Implacáveis. O Rato Implacável, ele cuda 3 manas, ele é 2-2 e ele ganha mais um mais um pra cada criatura chamada Rados Implacáveis que tiver no campo de batalha. E um deck que pode ter qualquer número de criatura chamada Rados Implacáveis. Ah, vou tentar lembrar isso pra ganhar galera de hoje. É importante, é importante lembrar isso porque não é dizer que eu vou repetir isso várias vezes durante o jogo, né? Claro. Bom, pessoal, sem mais delongas, o jogo já vai ser longo o suficiente. Bom, pessoal, gente, vamos conversá-lo. Atenção, gostaria de lembrá-los de que esse mesão tem quatro cores, menos ácora azul. E por isso o episódio se chama O Dia de Santa Sássia. E aí, galera, eu sou o Manowar. Vocês que viram o episódio passado, talvez me odeiem, talvez me louvem. Mas, dessa vez, eu não vim pra causar. Quer dizer, eu não vim de controle, mas eu vim pra causar. O meu comandante é a Tantis, a Tesselã da Guerra. O que consiste esse comandante? Ela tem Voar Vigilância, ganha marcador. Só que o mais especial dela é que todas as criaturas têm que atacar todos os turnos. Todas as criaturas. E o meu deck é... Ele é construído nisso. Então eu gosto mais é de treta. Eu gosto de ver bicho se atacando, combate e phase. E hoje eu vim pra causar. Olá! Por que eu tô fazendo Olá de novo? Vocês já viram Olá a esse vídeo? Eu tô vindo muito me apresentar, porque vocês já me conhecem. Eu imagino. Bom, talvez não. Talvez seja o seu primeiro vídeo no canal. Seja bem-vindo. Esse é o Fazendo Odisse. Eu sou o Elio Baramalho. E eu que tento coordenar essa bagunça toda aqui. Eu tô jogando hoje com o deck de Grenzo. O primeiro Grenzo de Conspiracy. Ele tem uma habilidade muito interessante, que é de pegar cartas do fundo do seu deck, jogar pro cemitério e expor criatura, ela entra em jogo. Muita gente tenta fazer o Grenzo tribal de Goblin. Muita gente também tenta fazer o Grenzo fortão, pra ele puxar a criatura fortona do cemitério. Eu resolvi misturar o Grenzo com a estratégia do roedor de medula, que é usar várias e várias e várias cópias dos ratos não impacáveis. Acabei de dar branco o nome do rato. Relentless Rats. Qual o nome da porcaria do rato? Acho que é impacável. Agora vai ser ratos impacáveis. Agora será. Depois de ratos impacáveis. Implacáveis? Ótimo. Agora esqueceu o nome dele? É, deu branco o nome, acontece. Os ratos implacáveis custam 3 mana e ganham mais um mais um pra cada criatura de mata ratos implacáveis em jogo. Cada outra criatura de mata ratos implacáveis no jogo. E você pode ter qualquer número dessa carta no seu deck. Então o meu deck tem 20 ratos implacáveis e mais meia dúzia de criaturinha de poder baixo, que me ajuda. Mas a ideia é encher a mesa de rato e todos eles ficarem grandões e perigosos. Tudo bom, gente? Sou Felipe Braco, conhecido como a Tarka. Sou administrador e co-criador do MTG LGBT, junto com o Alex. E tô hoje mais uma vez na área do mesão. Dessa vez com um deck de anjos que eu escolhi como comandante a Aurélia. A Aurélia é da primeira visitação que ela apareceu em Ravnica. Então vocês vão ver aí vários anjos grandes fazendo coisas bem mirabolantes. Vai ser bem bacana. Oi todo mundo! Meu nome é Christian. Também é conhecido como um dos sobreviventes da última vez que Emmanuel Ward fez... Uma experiência traumatizante para toda a turma. Por sorte, eu sobrevivi. Mas, lamentavelmente, minha barba não. Ela se sacrificou para que eu pudesse ter uma chance de poder ficar aqui de novo e perseguir vingança. Vocês não sabem o barulho em minha alma e meu coração desde o dia da derrota. Cada dia, cada hora, cada minuto, sonhando com a possibilidade de poder ficar com a manuara entre o meio de minhas duas mãos e tirar o ar do seu pescoço. E quando ele estivesse ficando seu último aliento e pedindo clemência, eu falaria... Não! E pra isso, vou jogar a Rad Wheel of the White. É, pessoal, rapidinho. Vamos começar. Vamos só ligar a luz aqui, porque tá muito escuro ali na câmera. Não dá pra ver direito, tá? Tá bom, ok. Tá bom? Ok, claro. Então vamos lá. Bom, nós já embaralhamos, já cortamos, já pegamos sete cartas, já rolando o dado quem começa. O nosso querido, digníssimo, Mano Ward, que todos tanto gostam, e que ele é uma pessoa agradabilíssima de jogar mesão contra, porque ele trava o jogo inteiro e fica enrolando, ele vai começar. Só lembre-se de deixar mais turnos para a galera, por favor. É, não, deixa a gente jogar uma vez ou duas, tá? Não peguei todos os turnos da galera, não peguei um turno. Eu prometo, eu prometo que, inclusive, ninguém tem azul no Draco. Hoje, sim, é muito importante falar que hoje é o dia de Not Blue. Mas, é verdade. Todos os commanders têm uma combinação de cores que não tem blue. Estudo isso que está vendo. Bem-vindos ao dia de Santa Sasuke. Aqui a gente pode jogar todas as coisas sem preocupação de conterar, é uma felicidade. Bom, mesmo eu não jogando de azul, eu vou começar comprando uma excelente carta de Magic. Afinal de contas, se você tem mais de dois jogadores, você compra, o primeiro jogador também compra. Eu vou fazer o exemplo da maleficência. Entre o jogo virado, gera uma preta ou uma vermelha, e quando entre o jogo, eu dou vidência 1. O futuro, o falha, a decência. Vou colocar a minha carta no fundo do limão. Como é que eu acho que é? Eu não posso, só eu vi, só eu que vim do futuro. Ah, ok. Ententei. Quase. Pode jogar. Eu vou fazer a minha compra também, inicial. Vai formar a planície. Todos os meus terrenos são da Rebeca. Mesmo que eu tenho as planícias, coloquei todas as iguais. Ah, sim. Eu tenho o que falar. É uma excelente fantasia de Aradio. Você será angelical. Sim. O cara vem de tribal de anjo e dedicado. E aí eu vou reciclar a resolução fumegante e procurar um terreno básico no meu deck. Quando você recicla, você recicla um terreno básico. O que tem a renovação a procurar? Vou pegar uma montanha. Ok. Então, montanha. Enquanto eu vou embaralhando, eu passo o turno. Beleza. Vou comprar a minha cartinha. Eu sei que talvez... Mas eu tenho um problema muito grande quando os dicks são... A carta que eu comprei foi uma carta zoada que não vai ajudar ninguém em nada. Eu vou fazer uma montanha básica e passar. Mas você foi! É só uma montanha foi. Nada demais. Pode jogar. Ok. Então, compro! E eu vou jogar The Jungle Shrine. Que é um terreno que entra virado e que pode dar naia ou também conhecido como vermelho, verde ou branco. Não posso fazer nada mais? Volta para o Guilhão. Minha carta... Vou fazer um exótico card. Pode gerar qualquer mana que meus oponentes possam produzir. Então, eu posso... Ela vai gerar verde ou vermelha por causa das cores do meu comandante. Thank you, Chris. E vou fazer busca longeva. Nossa! Uma planície, uma ilha, uma montanha... Meu Deus! Que jogo virado. E depois disso... Quando o Manoar não tem só ring, ele tem busca longeva. Olha esse rap! Eu acho interessante a busca longeva porque de fato não tem uma forma mais curta, mais simples de falar o que ela faz. Porque não é... Ah, busca um terreno que não seja uma floresta. Não é. Não é busca um terreno básico, não. Também não é. Não é. Tem isso aí. Busca... Exatamente. Floresta e montanha ou pântara. Manoar, você vai fazer alguma coisa mais no turno? Não, mas eu quero destacar aqui porque que é importante ser uma floresta ou uma planície. Não, floresta não é. Não, pode ser. Não, pode ser. Você tá pegando uma montanha. Mas eu peguei e como ela é uma montanha ou uma floresta ou meu stomping ground, eu posso buscar. Porque eu estou buscando a montanha. Caraca, todo mundo aqui jogando de boassa com os Death for Fun. E lá vamos no oi com... Ah, stomping ground! Atacara! Pá! Não sei. Já, já, já. Já, já. Já começou. Que se pode encontrar em sua loja amiga. Vai virar minha planície. Comprar uma carta. Hum? Eu vou colocar o terreno que eu comprei aqui. Porque a pedreira, ela adiciona vermelha ou branca e entra no jogo virado. Pode gerar. Eu vou comprar a carta. Assim, eu não sou chique que nem o Mano War, tá ligado? Pra fazer stomping grounds. Então eu faço fonte de sombra. Que faz mana incolor. Ou ela faz mana preta ou vermelha e me dá um de dano se eu usar ela pra fazer mana colorida. Ele tá falando de ser chique? Eu tô com uma pedreira. Vou tomar um de dano pra fazer mana preto. Tá? E chamo o Grenzo. Caralho, chegou o Grenzo. Beleza? O que faz, Grenzo? O Grenzo é X, um preto e um vermelho. Ele é 2-2 e entra no marcador mais um mais um. X marcador de mais um mais um. Paga 2 mana incolor. Eu pego a carta no fundo do meu deck e coloco no cemitério. Se ela for uma criatura com um poder menor ou igual do Grenzo, ela entra em jogo. Posso ir? Não, de jeito nenhum. É... Mana preta... Pode jogar. Se tem, não tem que ficar. Embaixo. Ou não. Nada a ver. Então, se isso fosse um jogo competitivo... Não, peitado. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Falou? Vou comprar aqui card e eu vou jogar na... Wins? Wins, pode ser... Oh, galera, em casa, vamos jogar um game. Você vai olhar essas duas cards e vai falar qual é a pior. Qual é a mais cara e qual de essas merece mais o véu, tá? Vamo lá, vamo aí. Ok. Terminou o joguinho? Legal. Todo mundo feliz. Ah, vou quebrar, vou procurar um terreno. E, ademais, não tenho umas jogadas de turno dois, mas eu posso jogar aqui... Pinça Craniana. Vou roubar você também. E vou passar. Vou procurar... Só para que vocês sejam, vou procurar um terreno. E vou entrar... Perdoa um pouco. E vou entrar... Tirada. Tirada, né? Permanente. Comprar uma carta. Hum... Vou fazer a cara... Nominado não. Nominado não. Nominado. O espirante do Goblin. Nossa. Três. Três vans, dois, um. Iniciativa. No final da etapa de cada oponente, aquele jogador cria uma ficha de Goblin com as criaturas que você controla, ataca cada combate que estiver em ato. Beleza. No fim do turno de cada oponente, né? No fim do turno de cada oponente. Ô, Manoel. Gosta. É... Nessa pilha gigantesca de turno que você trabalhou aqui... Tem Goblin com as delas? Tem Goblins. Tá, tudo bem. A gente vai levando elas. É. Não, eu vou lembrar vocês. Porque eu gosto de combate feio. Porque você é o bando da guerra mesmo, né? Você é bichão. E, além disso, eu vou fazer um Goblin Bot Farm. Entro em jogo virada, quando entro em jogo eu volto um terreno que eu controlo pra minha mão e eu viro e gero uma verde e uma preta. Ok. E eu vou voltar meu templo da maleficência pra minha mão. Então, só pra entender, desculpa. Em vez de que você, como um game passado com Resting Studio, consultando todo o tempo, paga dois para você atacar, você é o cara que todos os games vão jogar com alguma coisa que vai ter que falar em cada turno lembrando a galera. Esse é o... Esse é o prazer do Caos, né? É, é, é. Mas você tem que hoje eu não tô aqui como vilão, eu tô aqui como agente do Caos. Porque se o Braco tá como anjo, eu tô como o Paz pra jogar o seu turno. Eu tô como o Paz jogar. Eu tô como o Paz. Eu vou desvirar minha pedreira, fazer minha compra e vou ficar de banhinha aqui ainda. Deixa eu ver que eu faço. Vou colocar uma montanha e aí eu vou passar. No final do meu turno eu vou colocar o... Ah, você tem... Uh! Tá. Eu falei... Faz a gente atacar. Eu fiz a cripta de mana e passei tão lá na fúria, se todo mundo ficou tão chocado, nem falei o que ela faz. A cripta de mana custa zero mana pra baixar. Viro ela e gera dois manos incolores. Na minha manutenção, eu jogo... Ele fala pra eu jogar moeda, mas a gente vai jogar dado porque dá azar jogar moeda com coisa de vídeo na mesa. Então a gente vai jogar um dado, parra e eu tomo 3 de dano, ímpar e eu fico feliz na vida. Tá. Então no passe eu vou pagar os dois manos pro Grenzo e vou pegar a carta do fundo do meu deck e colocar no cemitério. Se uma criatura de poder me dando igual ao do Grenzo, ela entra em jogo. Errou! Não! Cortando a guilda rápidos, nada acontece, feijoada. Tá. Manutenção, parra e eu tomo 3. Impar, eu sou o pessoal mais feliz. Parra, parra, parra. Êêêêêêêêê! Eu não particularmente gosto de a cripta de mana, porque eu já perdi mais de um jogo de Commander sem tomar um ataque só pra causa dela. Compro. Tá, 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 tá. Vamos. Torre 3, né? Ela faz mana em color. E eu posso virar e sacrifiar a criatura pra gerar dois mana pretos. Tá. O mais triste é que eu tava pensando em fazer isso, de verdade, de verdade, tava nem brincando. Não pode ser triste, só pra você. Mas, mas eu por enquanto vou ficar de boa na lagoa, tá tudo certo. Senhor Rojas, siga jogando. Ah é, eu preciso de um toque de bola aí. É o final final do... Nine Stamper, no final do todo, no momento dela. No fim da etapa final. No início da etapa final. Não é lindo o momento que der essa enrolação no começo do fim do turno. É poesia. Ok. Olha! Obrigado Manolo! Obrigado Manolo! Puta... Meu plano... Nessa hora meu plano foi pro Água Baixo. Porque o Elba tinha uma torre biflexiana. E o Cris tinha uma pinça crâniana. Então, na verdade, eu tô ajudando todo mundo. Porque eu tô dando bicho pro Braco pra sempre. E tô dando mana e carta pro Cris. Então... Na verdade eu queria me livrar daquele Goblin quanto antes. Uma pinça crâniana. Mas um Goblin de graça. Basicamente dois caras que me estão dando cada turno. Assim que... Pra mim tá tudo bom por agora. Eu vou jogar aqui uma montanha. Que... Só dá mana vermelho. E... Hum! Aqui a gente está numa cruz e cala. Até num momento de decisão. Porque... Eu poderia jogar meu comandante... Faz mana de amor! Ou eu poderia... Meção! Ou... Essa porra é muito perigosa. Ou não? Você tá de sacanagem. Você tá perdendo o meu sorriso que me dá dano. Eu prefiro minha pina. Eu sou um... Anjos que com... Ok. Estou parcialmente arrependido de dar um Goblin pro Abbot no turno. Por causa da turno que vem esse ano. É, não. No caso não é uma Rift. É. Mas... Bom... O problema é que... É muita criatura que vai vir. É. Nesse turno ainda. É nada. Quanto criatura não pode ter no deck, velho? Ok. Só para lembrar... Você sacrifica uma criatura com o terreno e... Recebe dois mana pretos. Isso. Então ele tem muito ramping nesse instante. Esse é o problema. Não é tanto assim. Você tá exagerando, Crisio. Não. O problema mesmo é o Grenzo. Até o que a gente sabe que sim. Sim. Mas o Elba vai apanhar nesse... Não. Não. Tengo resposta para o Grenzo. Mas... Vamos tirar esse mana preto do game. Ok. Sério? Só isso? Nem pra esperar pelo encantamento pra você poder fazer. Tá bravo comigo, Crisio? Fiz alguma coisa com você? É... Não. Só que eu tenho um susto de... Em resposta? Bom, explica como você tá quebrando isso. Ok. Vamos a jogar... Who's Greed? Fetichio. Escolha uma ou dois. Destruiu o artefato alvo, ou destruiu o encantamento alvo, ou destruiu ambas. Em resposta a sua brecha na killer, eu vou gerar 2 mana e vou ativar a habilidade do Grenzo. Vou pegar a carta do fundo do meu deck e colocar no meu cemitério. E é claro que eu não é uma criatura. Porque se fosse uma criatura do meu dia seria mais feliz. Isso é muito engraçado que fosse só o ringue. E assim... Só com esse ringue muito. E... Ok. Não tenho nada mais que fazer esse turno. Não sei o que. Give me my golden. Nobre. Eu acho que o Manoel tá querendo se redimir, né? Porque... Bruta mão na roda um bicho que dá token em 1 barra 1. Você tem misa caniana, eu tenho a torre frexiana. Eu sou legal. Eu tenho uma peneireira. Eu tenho uma peneireira. Eu tenho uma peneireira. Eu tenho uma peneireira. Você não conhece o Sidney Magal. Aí eu vou gerar... Duas pretas aqui ó. Tô gerando uma preta inclusive por causa da fonte Sulfurosa. Por que eu não tô mudando. Olha. Eita! E aí eu vou fazer um... Rá Bres. Tipo a cabra. Que jogo de história criatura que um oponente controla. Tipo a cabra. E essa criatura... É tipo a cabra. Ela só tem um nome. Grenzo. Eu estou criando seu blog aqui. Eu podia falar que essa criatura é um bom. E morreu. E ativando de novo a habilidade do Grenzo. Acertou! Finalmente! Um rato implacável. Um rato implacável? O que faz um rato implacável? Um rato implacável, ele ganha mais um mais um para cada outra criatura em jogo chamada Ratos Implacáveis. E um deck pode ter qualquer número de criaturas chamadas Ratos Implacáveis. E agora, o Grenzo morre. E morreu. Onde é o seu lugar de direito. Eu ia fazer a consulta, mas eu sei a resposta. Oi, Elba. Oi. Quantas cartas de amados ratos você tem no deck? É comandé, né cara? Então eu posso ter que dizer o que quiser, porque a regra da carta se sobrepõe à regra do jogo. Mas eu tenho mais de um, pode ficar tranquilo. Eu tô muito mais tranquilo. Eu tô tão tranquilo que eu vou bater com o espião mestre Goblin no Elba. Tem iniciativa, né? Tem iniciativa. Então eu vou tomar dois. Ó, time. Tá, tá. Time? Tá. Caraca. Passou. Pode jogar. Pode jogar. Bom, tá tudo desgrado. Eu vou só comprar minha carta. Daí, eu preciso desse Goblin vivo, mas minhas criaturas têm que atacar, certo? Certo. Quem eu posso bater que não vai bloquear o meu Goblin? Cris. Cris, você tem uma pinça crâniana, né Cris? É. Eu acho que compensa mais você deixar passar, né? Ok. A gente bate um. Block. Ia ser muito bom, Block. Droga, tu faz. Não, passará. Bom, aí na minha segunda principal eu vou colocar uma tonice, gerar quatro manas e colocar o meu Fireman Avenger. Vingador do Manto Flammejante. Vingador do Manto Flammejante, acho que é alguma coisinha. Ele é Voar 3 barra 3, é um anjo, obviamente. E... Quer me dar aqui de anjo? E ele tem batalhão, então toda vez que ele atacar com mais duas outras criaturas, obrigado Goblins, eu vou dar um... Não é carinho, sabe? Elixir de raia nas pessoas, então eu vou dar 3 de dano e ganho 3 de vida em qualquer alvo. Tá. Eu dou 3 de dano em qualquer alvo e ganho 3 de vida. Ó o que tem você. É o Lighting Hill. E aí eu vou no fim de turno e ganhar mais um Goblin, por isso que eu precisava desse vivo, porque agora eu tenho 3 criaturas. Pode ler. Posso. Desvirando, agora que eu não tenho mais minha fonte de mano, obrigado, Cris. E agora que eu não tenho mais minha aceleração de jogo, obrigado, Manoel, eu preciso comprar um terreno. Depois de jogar 3 terrenos no cemitério, eu preciso comprar um terreno. O dia tá feliz. Vamos lá. Essa não é só uma carregada. Essa... Dar es no ralán. Dar es no ralán. Não é ruim também. Ah, que cola de cristal que me faz de... Faz de mim, Cristela. Que eu já sei. Canta também, Cris? Essa você conhece. Não tem chucha no Chile. Sério? Não, eu sei que não tem chucha no Chile, mas essa é. Eu já conheci, pero eu não lembro a canção. Porque ela é mais cantada em espanhol, então... É, não, eu tenho certeza. Eu afirmo que tem uma versão de lúdia de cristal em espanhol. Pessoal, para tudo, eu quero que você faça um comentário muito importante, nota da diretora. Depois procurem na internet, pois a chucha foi uma febre tão grande nos anos 80 e 90, que cada país da América Latina ganhou a sua própria chucha. Pesquisem, divirtam-se, beijos, calma, pata. A certeza é que se a chucha fosse famosa no Chile, ia ser com X, Chile. Não. Não, a gente eu poderia sentar aqui e falar sobre a história do chucha em Chile. Nós precisamos sair a chorar em vivo em um concerto. Você vai chorar. Vai ter visto mesmo fazendo o DGC. Sim. Mas não hoje. Sim, sim, sim. We are Eagle. We are Eagle. Faça. É, bom, bota de cristal. Bota de cristal, paga 3. É nada, é besteira. Eu pago 1 e duvidência 2. Ou seja, eu olho as duas classes no topo do deck e coloco de volta no topo, no fundo. Como se eu tinha que fazer uma coisa que fazia com o fundo do deck, tá ligado? Ah, então, esse é o Nogueira, mas não agora que você estava fazendo algum terreno. Obrigado. Ah, obrigado. No final do turno, não. No final do turno, eu lembro o Gomlin, que agora é um Gomlin diferente. Olha, é um Gomlin diferente. Tá acabando, inclusive. O que é o Gomlin? O que é o Gomlin? O que é o Gomlin? Ele vai se cristal, então. Ok, esse é um momento. É um momento, essa é a decisão. Poderia chamar a minha comandante, mas tenho que arriscar porque preciso terreno. Estou ficando com problema, assim que... Oh, querido Gomlin, tenho um presente para você. É sério, é um chapeão legal. Olha o... Ah! E morreu. Tá o Gomlin aí? Ah, 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 ah. E chegou assim a pinça como o... O alien. Psh! Ksh! Ah! Eu cheguei e fui como... Hum, caros! E peguei dois. É... É sabroso demais. Credo. A pinça craniana, um pré-equipada, mais um menos um com a equipa. E se a criatura equipada, por acaso, morrer, o dono dela comprou duas cartas. Eu só ouvia falar... Oh, vira, o satanás. Marat! Marat Safin! Ademais de ser um ótimo jogador do tênis da época dos 90, Marat, o que faz é uma 0-0, que entra com X contadores, mais um, mais um, onde X é uma mana que custa chamar a ela. Então, agora só custou três, então só entra com três contadores. Se me podem prestar um Hyundai, isso seria muito feliz. E bem, com esses três contadores, pode fazer um montão de coisas engraçadas. Eu posso pagar X e posso remover X contadores, mais um, mais um, de Marat, para fazer. Ou um ponto de dano, um algo, de minha escolha. Ou colocar um contador, mais um, mais um, na criatura algo. Ou fazer um, se aprofitar, XX, não tem X, é X que eu paguei. Normalmente vai ser um, mas é importante porque, realmente, eu posso fazer uma criatura 5-5, se precisasse. Mas, por agora, nada mais. Vou desvirar todas as minhas cartas e comprar uma excelente carta de Magic. Se a gente seguir falando do Xuxa, vamos só ter que poner ela. Ela, ela, no tombe. A foto dos quatro. Ah, sim. Eu vou fazer um pântano. Não, é um pântano qualquer. Não, é um pântano instável. É um pântano instável. É um pântano instável. E eu vou passar a minha fase de combate. E aí, eu vou para a segunda fase principal. E vocês entenderão por quê. Vai entrar a aranha? Vai entrar a Tudgy! Ah, meu Deus! Ah! Por que eu promulei a minha fase de ataque? Porque ela é uma 5-5, vigilância e alcance. Todas as criaturas atacam, se estiverem aptas. Todas as, todas. Quando uma criatura me ataca ou um planinota no controlo, eu boto um marcador de mais um, mais um em Tudgy. Agora, definitivamente, eu não quero mais o Goblin. Mas a aranha, e eu gosto muito dessa aranha, porque ela tem um efeito muito bom. Sempre que você faz a aranha, o próximo jogador inevitavelmente diz. Olha, eu não queria atacar. Mas como eu tenho que atacar, então eu vou atacar em você. Não atacando em mim. E é aí que começa a guerra. Vou desvirar meus permanentes, comprar a minha carta. O que é fazer primeiro? Bom, eu vou colocar aqui o labirinto do... E aí que é o labirinto de Itch, 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 sei lá. Eu sou tipo de Itch, tipo o primo Itch da família da Armas. Primo Itch, ok. É um terreno que não adiciona a mana, porque ele tem uma habilidade muito peculiar e muito boa. Então eu viro ele e removo qualquer criatura do combate. Uma, no caso, por virar... Desvira a criatura. Desvira a criatura e removo ela do combate. Como ela foi removida do combate, ela não causa nem ela como dano nenhum. Isso, e previne todo o dano de combate que seria causado por ela. Tá? O que é bom, porque eu posso desvirar minhas próprias criaturas. Opa, foi bloqueada a volta. Ou então, essa demônia aranha, eu posso fazer alguém aí desvirar a criatura que tá me atacando e voltar pro limbo. Dito isso, eu vou colocar a minha... Deito isso com o céu. Deito isso, acabou. Eu vou colocar a minha... Swift Foot Boots. Botas de pele e gelo. Botas de pele e gelo. Que ela dá resistência à magia e ímpeto pra qualquer criatura equipada. Ela custa 2 e 1 pra equipar. Eu vou equipar o meu anjo. Alguém vai responder com alguma coisa? Não. Não? Tudo footype. Beleza. Meu anjo tá com botinhas. Ele voa. Isso é agradável. Mas é bom que eu não gasto a sola. Sim. Combate! Eu tenho que atacar por causa da... A areia? Não é algo que eu não fosse fazer antes, mas... Eu gosto muito dessa frase. Eu vou... Depois. Eu tenho que te atacar, Cris. Tá? Eu vou atacar as 3 criaturas no Cris. E antes do bloqueio, eu vou ativar o meu... Vou desencadear o meu batalhão do anjo. Tá? E eu vou dar... ZON! E morreu. Porque isso é como, seu safado? Eu não... Você é no jogo como, cara? Caralho. Denúncia! Peguei 3 de vida e tô atacando com uns 5 no total. Em terceiro. Toma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E é isso. Passei. Eu deixei que o seu golin passara quando você precisara dele. Você vai matar seu golin pra comprar cartas. Ele é qualquerzinho. É. Você não quer colocar uma ficha? Desvirando. Ah, cabeçada. E aí, eu cumpro ou dou uma bolada de cristal antes? Eu acho que eu vou fazer isso. Na manutenção, eu vou usar o mano incolor. Pra usar a benéria da bolada de cristal. Vendência é 2. Vou olhar as duas, gasto tudo no deck. E pôr uma de volta no ar. Meu Deus do céu. Não é bom. Ou muito bom. Vamos falar as duas. São coisas que ele precisa, mas ele precisa de um terreno. Então... Afinal de contas, já tem 4 anos que eu não compro terreno. E eu já tô começando a ficar desesperado. Eu prefiro perder mana agora pra tentar conseguir mais pra frente. Então aqui, eu viro aqui, sacrifico esse mapa pra gerar dois humanos pretos com a habilidade da... Eu tô reflexiana. Faço mais um humano qualquer. E baixo, ratos impacáveis. Ratos impacáveis, como se tem um qualquer dois pretos, é um 2-2 e tem mais um mais um pra cada criatura chamada ratos impacáveis em jogo. Eu acho que eu já vi isso antes. Um deck pode ter qualquer número de criatura chamada ratos impacáveis. Aqui, eu imagino o meme de Wait, that's you. What the fuck? Bom, ei, ei. Eu sei que é comando, é comando, é comando de uma carta de carta, mas... Cê, 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 eu sei. É... Ah, Dona Aranha não dá ímpeto pros amiguinhos, não, né? Não. Não, velho. Tá, então eu só posso bater com um rato impacável. Não, pode não. Devo. Se eu bater no nosso amigo Mano Waller, ele vai bloquear a falha de 5-5. 6-6. Você não sabe, eu sou líder, que ela ganha um marcador. Eu tenho livre-arbítrio. Ximália. Parece uma ideia bater no Mano Waller. Só um detalhe, toda vez que a gente atacar ele ou um plan inauta dele, Planeswalker, a aranha vai ficar mais forte. Ela vai ganhar mais um marcador, um marcador, um marcador. E aí vai virar um monstro. É pra cada vez que eu ataca ou pra cada criatura que eu não acredito? Cada criatura. O senhor casualmente esqueceu de mencionar isso quando você baixou ela, hein, Mano Waller? Não. É safado. É safado. Ó, eles estão tentando colocar... O Brasil, denúncia. Eles estão tentando colocar a culpa em mim, mas é... É o menor, mas não sei o quê, vou bater no Cris. Aí agora o Elba é uma má ideia, não sei o quê. Então, assim, estão vendo, né? Estão botando a culpa em mim, de novo, pra eu virar o vilão de novo. Mas não é dessa vez. Dessa vez o Brasil tá comigo. Lembrem-se o tag, atenção, hashtag... E eu também não vou bater no Atarca, porque eu tenho medo do anjo dele. Então, no caso... Não sei, mano, acredita, vale. Não tem nem que fingir. É, mas dá uma extensão. Não tem nem que fingir. Vale. Batei três em você. Toma, três. Um, dois, três. Tá. Posso ir? Ah, vai com Deus. Receba a sua ficha de gole. Receba. Muito merci. E aí, meu turno, né? Posso ir? Posso ir? É com Deus. Não, não acontece não. Hoje eu estou com o Senhor do futuro. Você é muito precário. Ai, você tem que ajudar. Posso jogar um terreno de amarelo que se envolve, Juan. Dá um maná em cor, mas posso pagar um vermelho e um verde e X. E a criatura, eu vou ganhar, mas X, mas serve de atropelar. Tá? É a criatura que você controla? Não, é a criatura que eu quis ser. Tá bom. E agora, eu ia jogar tranquilo e ia ser tudo de graça. Estávamos todo mundo feliz, mas todo mundo decidiu bater em mim, porque eu sou estrangeiro aqui e eu sei como acontecem as coisas. Então, o que vai acontecer agora? Foda-se! Terreno? Não! Foda-se! O meu bem, calma, calma. Cadê o empatamento? É, você tem que ter todos os alunos válidos, né? Não, não, cadê o empatamento? Porque é o terreno, criatura, artefato. Nesse mate, é quatro maná, destrói o terreno e o artefato e a criatura e o encantamento alvo. Então, você só pode fazer essa carta se você tiver os quatro alvos diferentes. Você está exaltado. É, calma, filha. Respira. É, isso é como no filme, quando você chega com uma pistola e começa a falar, Ah, agora você acredita que é o melhor e você apreta o gatilho e não tem bar. Você tem que olhar o herói, olhando você e você sabe que vai receber um soco na cara. É engraçado, eu vou estar aqui pensando, pô, é verdade, o que está trinta de vida? Uma cara está matando nele. Aí ele vai e põe um decimente na mesa. Agora ele merece. Ah, tá. Esqueci o encantamento. Eu vou, então, vou virar, vou generar dois brancos, mas três de qualquer cor e vou jogar um Arcanjo, em espanhol, Arcanjo de Truni. Eu não sei como é o nome dele. Exatamente assim, Arcanjo de Truni. Perfeito. Ela é boa, chama três, quatro, tem lifelink e cada vez que eu ganho vida, coloco um contorno em todas as criaturas que eu controlo. Ela não está apta para atacar agora, mas o meu gobo sim, mas eu teria tantos planos para você, gobo, mas você vai ter um chateiro legal, me vai atascar mais, mas vai, vai, tá, céu, feliz, a você. Eu vou levar um, tá, tique. 42, yes! É, feliz, né, e se eu mudei por causa de um ponto de vida, eu lembrarei. Uh! Você vai ganhar um novo gobo. Querida mãe, estou jogando, estou já fazendo coisas na minha vida, estou tendo sucesso na vida, e comprar uma excelente carta de... É, uma excelentíssima carta de... Manoar, se você baixar no encantamento, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar muito triste. Eu não baixo o encantamento. Ah, ó, o acordo é o seguinte. Qual é o acordo? O desimar, porque eu não sou, eu não sou, eu não sou uma pessoa horrível, assim, o desimar não pode dar alvo na aranha. Se a aranha acontecer no meio do caminho aí, que tudo pode acontecer... Ah, tudo bem, mas o desimar não pode dar alvo. O problema é, gente, que parte do problema que está tendo toda a mesa é a aranha. Certo ou não? Ninguém de vocês tem um encantamento que pode jogar? Tá mal não, mas dá um tempinho aí, cara. Calma. Cara, com mais dois rasos, a aranha não segura mais o tchan. É que... Eu sei que a galera acredita que o problema é a aranha. O problema não é a aranha, o problema é a aranha. Desculpa, falando com sinceridade, eu não posso pegar o acordo com você, porque eu algo da verdadeira razão para jogar nesse meio de tirar essa... Eu não curto a aranha, são orelhas, então... Eu gostei oito olhos. Gostei dando a perna. Então eu não posso pegar o acordo, desculpa. Não vai pegar o acordo, vocês estão vendo no Brasil? No Brasil. Eu estou vendo ele gerar cinco manos, então, e não vou fazer o meu encantamento. Eu vou fazer o Nesting Dragon. É um voador, ele tem Length Fall. Toda vez que eu faço um terreno, toda vez que um terreno entra sob o meu controle, eu crio uma ficha de dragão-ovo 02. É com Defender. Quando essa criatura morre, ela vira um dragão 02 com voar, e eu pago uma vermelha e ganho mais um mais zero. até o final do turno. A dureza desse dragão é que ele faz o terreno e faz o ovo. Se alguém der uma limpeza de mesa... Posso ver? Pode. Que delicência. Tão lindo. Mais no ar. Lendo, mas... Ele é muito manchento. Várias coisas. Porque eu tenho que bater, porque é todas as criaturas, incluindo a minha. Aí eu vou fazer Ranger e Havine entre jogo virado. Eu gero uma verde ou uma vermelha e eu pago quatro manos. Até o final do turno vira uma 3-3. Vira uma criatura 3-3. E quando ela ataca, ela vira um marcador de mais um mais um e ainda continua um terreno. Vou ativar o Windfall. Eu não achei o meu dragão 02, então eu vou colocar um elemental aqui. Que é um ovo? Pode ser um ovo. Sim, ó. Um ovo. Mais triste. Eu fiz o deck tech com esse dragão e eu tinha esse token nesse outro. Eu também tenho. Eu sei que eu tenho o dragãozinho. Ele vem no commander. Eu posso não ter achado apenas. Tudo bem. Seu vai mais bonito. É, tem um ovinho aqui. Então eu fiz um ovinho e eu tenho que atacar. Então eu vou bater com a aranha. A Tante está desempregada, né? A Tante... desempregada? Ela não tem trampo. Como assim não tem trampo? Ela tem trampo? Não. Então beleza. Então ela está desempregada. Ela atropela? Ah, não, não, não. Não tem trampo. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater com o meu goblin e o meu chupacabra no atarca. Ai! E a minha aranha... Bom, a gente já sabe onde vai parar, né? Na aranha o não selador de acordos. Cristiano! A sério? Ele está te forçando a selar o acordo. Lembrando que tem um goblin desvirado. É, se a gol vai defender a sua rei. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Tá. Bom, eu vou levar 4. Caralho! E morreu! Sim, eu vou reparar um gacho, né? Sem não acontecer nada. Posso? Eu vou desvirar meus permanentes. Tiki, 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 tiki. Opa! Eu poderia ter desvirado um seu, na verdade. Nem esquecer de usar meu terreno. Tudo bem. Uma lição foi aprendida, mas o dano é irreparável. Sim. É, o dano é irreparável. Vou ganhar 3. Essa pilha está com 5 a mais. Justo. Bom, combate... Ai, meu Deus! Eu vou bater... Isso aqui tem vínculo com a vida, né? Então, Elba, você será o alvo da vez. Tá bom. Vem com tudo? É. Ele voa, ela tem alcance. Isso aqui é fraturas. Não. Isso aqui é fraturas. Deixa ser bom. Bate com os 3 aqui em mim. Bate com ela nele. Ai você dá os 3 de dano aqui que ele não pode bloquear, senão ele perde o anjo. Mas aí é o parque meu também. Não vai perder o seu. Ou você pode dar os 3 de dano a pessoa que não vai receber dano porque ninguém vai atacá-lo e uma forma de lastimar a ele sem ter que atacá-lo. Essa é uma boa ideia também. Essa é uma boa ideia também. Eu vou dar 3 de dano no espião Goblin. Mestre Goblin. Porque eu não quero mais ninguém ganhar no Goblin. E morreu. E também acho que é o alvo que vai dar menos penteio aí pra alguém ficar bravo comigo. Você que acha, filho da mãe? Essa foda tava carregando meu mano na foda. É verdade. Tá bom. Eu vou bloquear um dos Goblins, vou bloquear um rato. E eu vou tomar 5 de dano. 5 de dano, galera. E morreu. Um dos Goblins. O Goblin sem rosto morreu. E passou os 5. Daí na minha segunda principal, eu vou colocar um... Guard... Guard... São Boros? É, Guarda São Boros, isso. Tá, sempre. Não tenho certeza. Vou devolver uma Montaner pra minha mão. São Boros entre jogo virado. Quando entre jogo eu tenho que voltar um terreno pra mão do dono. E ela vira pra gerar... Branco e vermelho. Ou... Ou vermelho e... Branco. Juntos. E é isso. Pode ir. Não ganha mais Goblin, né? Não. Pô, bom. Você tem um ainda. Putz, mas tá louco que eu tenho. Na manutenção... Você tem dois ratos. Eu podia ter matado o seu rato. Podia porrinho. Podia ser, tá? 3-3. Habla muito, irmão. Não. Na manutenção, vou fazer aqui a bola de cristal. Pra fazer aquela evidência do poder. Evidência do poder. Vocês estão muito radicais. Esse vem pra cá. E o outro? Vem pra cá ou vai pra lá? Vai pro fundo. Vai pro fundo. Porque o fundo é um bom lugar. Vai pro fundo é um bom lugar. As pessoas felizes. Joga anotado, né? Vai pro fundo. La grande! Caralho! Yes! Oh! Eu tava pensando em fazer mais um rato pra fazer a piada do rato. Mais uma vez. Sim. Mas... Vou sacrificar o golem pra gerar 2 mana preta. E morreu. Vou fazer mais um mana preto e um mana incolor aqui. A jogada correta seria fazer mais um rato pra fazer de novo. Mas... Tá incomodando, né? É hora do meu chupacabra. Oh! O chupacabra como nós já conhecemos... Ele é 4-mano-2-2-2. 4-mano-2-2, quando entra em jogo, destrói a criatura off que o oponente controla. É evidente que é o anjo. O meu? Não, mas não pode ser algo. Oh, Christian! E meus botinhos? Estamos de boa aqui, né? Estamos de boa, sim. Estamos muito de boa, né? Estamos muito de boa. Você me desculpa por do que aconteceu ao começo do game. Eu tenho que admitir que eu não consigo ainda, mas eu tenho certeza que meu coração vai encontrar a paz. Eu estou me soçando pra isso. Tá. Ataque? É. Estamos de boa? Estamos. Muita vez vai matar meus goblins? Cara, eu estou jogando de vermelho. Se eu fosse você eu não apostava muito no poder que um artefato tem de segurar a porrada. Eu estou preocupado. Estou pensando se o ruim é a aranha ou se é o dragão. O dragão é mais perigoso. Acho o dragão pior. É, eu estou preocupado com o seguinte. Ele tem vez, tá ligado? Ele faz aquelas paradas que botam dois terrenos no jogo. A aranha volta, é. A aranha volta. E de novo eu sou o vilão? A aranha é outro vilão. Você está literalmente fantasiado de inimigo. Por quê? Você que disse isso. Não é que você seja o inimigo, agora você é o mais forte. Que diferente. Você não é ruim, só que muito poderoso. Então vai. Então vai. Então bota. Dragão. 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 E morreu. Tem que lembrar aqui. Mara dele morreu. O Grenze morreu. O que morreu. Um filho do dragão. Um filho do dragão irá virar. Vai jogar. This is for my dad. Por isso eu não matei o ovo. Ataque com um rato para mim. E com o outro para o gulaguer. Se eu atacar com um rato, você vai matar com um arcanjo, né? Ah, sim. É verdade. Eu aceito a porrada. Assim, eu nem quero dar dano em vocês agora. No momento. Atraque com os dois ratos em mim. Ai. Eu deixo passar. Ai meu amor. 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 Vamos rever esse dragão. Eu te mato com os dois ratos, a sua aranha cresce e os dois passam em columnis. Não. Um passa em columnis. Mas eu não vou matar nenhum dos dois. Você vai parar no... Novinho. 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 E ai a gente ta... Tamo kit. Não. Pera. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Pelo menos um ataque pela vingança. Um ataque do que? Do filho do dragão. Beleza. Se você falar um ataque com a aranha 9 em 9 comandante, ai... Não. Não. Você ta sacanagem. O filho do dragão ele não pode sair um... Locro mesmo. Afinal de contas, meu nome menino montou essa e matou meu pai pra aparecer pra morrer. Normal. Normal. Beleza. Então vou bater no manual com os... Com os dois ratos. Então eu vou colocar dois marcadores na minha aranha. Ai que recente. Uma bonita. Nossa criatura. Tamo nós aqui, hein? Tamo nós aqui. Tamo nós. Eu sou uma pessoa de palavra. Eu vou bloquear só um rato com o meu ovo. Você morreu. Três. Tá. Então vai entrar... Onde está mamãe? Onde está mamãe? Mamãe está morta. E ela cresceu. É no mundo agora do céu. Sem o abraço de sua mãe. Só pensando na vengança. É uma palavra. Amém. Não. Vocês acompanharam a história do Nico Bolas, né? Quando ele viu a irmã dele morrendo. Foi esse tipo de trauma que ele teve. Joga aí, Cris. Boa. Então. Desviro. Comprocage. Então. Vamos a jogar outra floresta. Outra floresta? Outro bosque. É outro bosque. Então. Estamos em uma situação muito esquecida aqui. O que eu faço com a minha vida? Hum. O que é meu tempo? Hum. Você ficou tomando dano para salvar o Goblin. Para dar a pinçada dele. Pinça o Goblin. Já se dedicou a isso. Agora vai, cara. Agora é muito tarde para mudar de ideia. Não. Não sei. O Goblin provavelmente vai ter que morrer. Isso é um fato. Então. Vamos a tapar aqui. Cinco foram. Goblin obrigado pelo sacrifício. E morreu. O Goblin. O Rublin, um estião de jogadores. A gente vai jogar o despertar de um mirari sem que eles se encontram. Ah ninguém percebe que se ta fazendo o despertar de um mirari. Ah lá. Essa tem encantamento. Pra quem não conhece. Ar r r r r Despertação mirari. É um encantamento que faz que todas as criaturas que eu controlo ganham mais um mais um. E cada vez que eu viro um terreno que eu controlo, dá uma na mais do cor que esse terreno pode dar. Não lhe pidas mais do que pode dar Agora O que esperado me dar e faz basicamente Faz todo mundo esquecer que o manual existe Porque agora o mais perigoso da vez é o Christian De longe De longe Ok, eu sei que vou tomar porrada de todo mundo Eu preciso humana Estou em uma situação muito difícil, galera Vocês não entendem O problema é que se ataco para lá Posso atacar para lá e você... Não, eu preciso vida Eles estão metindo ali E estão tratando de... Quanto vai atacar? É uma... 4 ou 5? Tá bom Vai para lá Por favor 1, 2, 3, 4 Obrigado 1, 2, 3, 4 Também 4 de dano do Arcanjo E o Arcanjo já está Cada vez que eu ganho vida Ah, com a minha vida? Tinha que fazer contato Ah, quase isso Foi isso que eu me confundi Porque eu vou te pegar a mirada mais ou mais um também Tá certo? Sim Agora vai Vou desvirar minhas cartas e comprar uma excelentíssima carta de Magic É uma excelentíssima carta de Magic Porque... Sabe por quê? Por quê? Porque vocês não se livraram do dragão... Então... Ah, ele vai voltar? Ele não só vai voltar Como eu vou fazer o meu... Levação do Molar Coloque a criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle E esta criatura ganha ímpeto Oh, meu Deus... Eu tenho terrenos E eu tenho um terreno que reciclo É, eu tenho só terrenos... Eu tenho que ter uma polícia... Eu tentei, né? Vocês estão vendo no Brasil... Mas, às vezes, você é voltado... Nesse dragão! Você não sabe? Eu tenho Lívia Bítero Eu sou o que eu quiser Lívia Bítero é uma ilusão Tudo determinado É... Então... A criatura de Torkins... Está de volta... Papai! E ela vai fazer um filhotinho aqui, ó... Além de Paulo, quem não se lembra é aquela que faz... Ovos... E... Mãe, você está feliz que você está de volta... Sim, mas agora tem um filho novo, assim que foi assim... Como esse aqui é o mais velho... E ele não está sendo animado mais... Ele está puto... É? Então eu vou ter que atacar... Eu não queria atacar, mas sou obrigado... Ah, né? Não sei se vocês me entendem... Então eu vou atacar... Sete no Chris, que obviamente é a maior ameaça no próximo turno... Dois no Elva por vingança... E dois no Atarka por igualdade... Tomou seto... Bom, eu estou tomando dois... Porque é politicamente correto... Eu estou mal Atarka... E eu entendo... E eu entendo que agora estamos kits com o... Sim... Tá, eu vou usar... Dessa vez eu não vou esquecer... Eu vou usar meu labirinto do Ikki... E desvirar... Puxa o Pachiko... E aí ele não causa nem recebe dano... E sai do combate... Tá saindo... E... E o senhor tomou... Sete de dano de comandante... Marquinhos... Marquinhos... Marquinhos, por favor... Sabe o que eu acho que tem? Eu lembrava de ter... Eu posso só estar enganado... Marquinhos... Marquinhos... No próximo episódio a gente descobre como funcionou... Marquinhos... 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 O pior é que eu tenho medo das aranhas, mas eu tenho uma pequena aranha... Então vamos imaginar que ela tem uma aranha gigante... Marquinhos... 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 Só eu demonstrei na minha olhada aqui O que é isso? Eu acho que ia ser louco se não chegasse com death metal pesadão Tá ligado, completamente... Enfim, ela tem voar, vigilância e... Chegar com o sertanejo. Qual? Eu vou nota da editora. Música Angels with Intentation, que é fofo. O que ela faz, afinal de contas? Então, ela tem voar, vigilância e... Quando ela ataca pela primeira vez a cada combate... A cada turno, desculpa... Eu desviro todas as minhas criaturas e ganho uma fase de combate adicional. Combate? Nossa, isso é muito engraçado se você surrasse uma noelha e não ir no supermercado. Só quero saber, qual é a intenção que você tem que fazer agora? Agora? Porque eu vou ativar o batalhão desse anjo duas vezes. Tá. Duas vezes? É porque vai bater, desvirar e bater de novo. Ok, menção. Antes de que você termine a Eclipse... Ai, meu Deus! Se eu prometo em meu turno a destruir-me e despertar de Mejari para utilizar o decimento, vocês não vão ter em mim, estou em 27. O cara vai atacar todas as minhas. Eu preciso viver. Ai, meu Deus! Não, é assim, se vocês me deixam viver tranquilinho, eu tiro essa carta que vocês todos não estão curtindo dela. Você vai, eu parto do sacrifício e eu vou só jogar o decimento. Senhores, com a sua licença, vamos falar aqui entre nós. Vamos fechar a janela com um aqui. Eu digo que isso pode ser uma boa ideia se ele anunciar quais são os árvores do decimento. É, porque você vai tirar minhas morras. Vai tirar minhas morras. Só provavelmente vai tirar um dos caminhões dele também. Eu vou, provavelmente, falando com sinceridade, o árvore seria aqui. Seria as botas, provavelmente. Ou poderia ser a avidência porque você já tem um terreno tão terrível. Seria aqui, aqui. E a ideia era isso, mas a gente pode... Ah, sim. Você juro que você vai quebrar a bola de cristal do cara que está sem terreno? Não, ele tem um esquadro de regras. Quebra o terreno do cara que está sem terreno? Quebra a bola de cristal e o terreno. E a criatura do cara que está sem terreno. Não, você já está de boa. Eu sei que ele estuda aqui com quatro ganhos de aperto. É, o Elba... O que eu acho que... As várias ameaças são essa ou a Arélia, eu acho que a Aranha é maior. A Aranha, a Bota, o Maze of Fitch... Isso aqui vira um bicho e ataca. O meu só defende. Fica a dica aí. É, tem isso também. Mas aquele bicho é pequeno. Ah, eu estou só falando... Porque eu estou em uma situação de... Eu não tenho poder agora. Então, eu vou jogar a CAR e estou oferecendo jogar a CAR sacrificando o despertar a minha área. Isso é tudo o que eu posso falar. Se vocês me atacam... Eu aceito trocar a bota pelo labirinto. E aí você destrói esse terreno aqui. Acho que fica justo. Eu estou falando... É bem maluco. É, isso é um bicho. Uau, um bicho 4x3x3. Que perigo. Não, um bicho oferece perigo e ele só defende. É tipo... Exato, isso é um perigo. Aquilo não. Tá, então eu não sei. Já ataque, cara. Já ataque. Mas peraí, você vai matar isso daqui ou não? A botinha eu já aceitei. Eu já falei do que eu vou fazer agora nessas cenas de úseas. Eu já estou saindo da conversação porque estamos demorando muito. E pode existir ali e dar depois. Ah, mas ela vai cortar. Pra mim o que faz? Eu não tenho porra de útil mesmo. Então eu vou bater em você mesmo, que você vai matar meu labirinto. Primeiro combate. Estou atacando com tudo no Chris. Nooooooooooooooooooooooo 3, 4, 5, 8. Tá. Mas primeiro eu vou fazer o batalhão. Primeiro batalhão do anjo. Que ele resolve primeiro. Eu vou matar um rato. Ok. E morreu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. E 3 do meu comandante. 8. 8. 3 do meu comandante. Ok. Certo? Certo. Desviro tudo. Segundo combate. Tá? Agora eu vou bater um pouquinho na aba. Ok. Mas eu vou bater no Chris. Com os dois Goblins e Aurélia. E na aba com o meu 3, 3. Você vai matar o meu lá, brito. Segue no Zoya agora. Beleza. Aí eu vou ativar o batalhão de novo. Matar o rato. Desencadeou a batalhão do batalhão. E morreu. Mais 3. Então, quanto do Tom Noel? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de comandante. Eu tô comandante. Eu tô comandante. 3. É, mano, eu tô com 3 dos comandantes, né? Não, 3 do anjo batalhão. Ah, do anjo, beleza. Comandante abatinho no mesmo. Show. Aí nesse ponto que eu já falei. Beleza, meu plano foi pra casa do caralho. Eu, 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 eu... Não tenho mano. Tô tentando conseguir meus bichos aqui. Não consigo... Não consigo guardar mano pra usar o gredo. Não consigo fazer o gredo. Não consigo mais terreno. Situação tá ficando dura. E é isso. Passei. Ok. Depois de tomar um sapico do Mano War. Se eu comprar a carta certa... Vai ser louco. Mas eu não sei se eu compro a carta certa. Porque eu não sei o que tá no topo do deck. Então... Segue olhando. Tá. Hummm. Hummm. Não é a carta certa, mas também não é errada, sabe? Deixa aqui. Fortaleza de Vorrat. Gera mano incolor. Eu pago um qualquer e um preto. E viro pra colocar uma criatura do meu cemitério no topo do meu grimória. Um terreno! Um, dois, três, quatro, cinco. Só consigo cinco mano. Hummm. 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 Eu confio, cara. Eu confio, caralho. Eu confio. Só vou falar que agradeço e ao mesmo tempo choro por o fato que ele perguntou a vocês dois e esqueceu de perguntar. Eu... Não, é... Porque tá ligado. Quem é aí, né? Aí se você matar de uma pausa, você tem que ter aquela porra... Assim, você tenta estar com ele e com ele. Eu tô de boa, porque você não tem razão pra... Não, eu tenho um dos presos e ele colou. Calma, eu tenho acordos pra ser lá. Calma. Não, eu preciso de seis semanas pra fazer a real maldade. É o que que tá acontecendo? É, então não tem... Não consigo fazer a real sacanagem. Vou ter que pegar mais leves. Um canho de fogo dos goblins. Paga... 4 pra baixar. Paga 3 e vira. Eu revelo cartas do topo do meu deck até revelar um terreno. E ele vai causar dano igual aquela quantidade de cartas reveladas em qualquer alvo. Tá. E aí eu pego as cartas... Se o terreno revelado for uma montanha, ele causa o dobro de dano. Tá. E aí é a parte que é realmente importante. Eu pego aquelas cartas que foram reveladas e eu coloco no fundo do Grimony em qualquer ordem. Tá. Ó... Cê é o Cê. Ai, não. Não, não. É que eu acho que é 4 mana, né? Esse é 4 mana. Não, mas você pagou 3. Não, eu paguei. Você não... Nossa, eu paguei 3. Paguei 3. Desculpa. Tá. Paguei 3. Tá. E é assim que eu tava com a sua bota. Justo. Mas eu perdi um terreno, hein? Mas você também reclamou pra caramba, hein? Dá luco do céu. Eu estou pontuando, cara. Posso ir? Vai com Deus. Não, pera. Eu vou chupar caramba. Não, lembre-se que no jogo passado ele ficou reclamando o jogo, então eu matei o bicho dele. É porque se você agarra o peito, aqui eu perco. Tá. Molossos. É se você comprar a sua carta, tá? Se a Mesa Fit for pro espaço, dá pra sangrar ou os anjos também sangram. Como é isso? Se ele tá falando que você ia acabar por aqui, ele ia acabar por aqui. Ele vai me atacar. É. Não, assim, esse é o... O meu nome não é maluco. Posso... Se a minha vengança será... Tá, compro carta. Como é aquela frase do Dom Ramon aí em espanhol? A vengança nunca é boa na matanela, pela menina. Exatamente a mesma coisa? É essa a frase. Ah, ok. Ok. Então... Nossa, agora que me toquei com o que se livrou franã. Ih, esse bicho aí... Então, alguém tá feno. Eu tô contando. Se não for que tem mais bicho com vocês dois, é comigo. Ah, sim. Bom, eu tenho outras excelentíssimas bananas com e de preto. O que que é que cê é? Isso e isso. Ah! E aí tem uma criatura. Então ele dá mais doze, mas aí vai trocar uma criatura dele. Ai, Felipe. Vamos compartilhar, ele vai ganhar vida. Quanto porra você? Dessemente, né? Conforme combinado. Ah! Foi feito um acordo. Foi feito um acordo. Foi feito um acordo. Vocês não me atacam? Ok. Cristian, vou bater com você. Cristian, a YouTube casa tem que ir a você, desculpa. Ah! A gente havia feito um acordo. Certo, galera? Certo. Então, quanto posso fazer com a Kelsen? Ok. Eu sei que vou ter que jogar de cima. Vou dar uma cabeça em todo mundo. Ah! Eu sei que tenho que... Então vou virar manas. Vou fazer dois sin cor. Vou fazer dois vermelhos e dois brancos. Só para lembrar aqui para poder fazer as jogadas certas, tá? Então... Só para... Vou tomar um de cada cor. Vou tomar um vermelho. Um qualquer. E um verde. Estão flotando... Estão flotando... Estão flotando... Joga as duas. Joga as duas. Joga as duas. Aqui, ok. Perdão, perdão. Aqui já tenho quatro. Não, mas o... Tem color aliado sua mamãe extra também. Por caso de mirar ele. De qualquer cor que possa dar. Então vai na cor. De qualquer tipo. Ok. Ok. Descimate. É hora de descimate. Então eu vou usar o som. A aranha, porque eu preciso que a galera deixe de fingir que tem que bater o linho todo o tempo. Vamos atirar aqui, porque isso também pode ganhar no game. Vamos atirar aqui, porque isso também pode ganhar no game. Vamos atirar aqui, porque isso também pode fazer problemas. E eu despertar de mirar ele, porque é o único alvo. Adeus, mirar ele. Você foi... Como a gente tinha falado, decidir ter que matar uma criatura num terreno até fato e um encantamento. De nada! Resto da mesa. Eu me estou sacrificando por vocês. E estou seguro que vocês vão... Devoltar o carinho da forma que... Merezco. Certo? Depois vem vingança e a pessoa não aguenta. Então, estou ainda... Ainda de cada terra no meio duplo, porque está flotando. Você já errou antes de a gente ter essa própria mirada. Você tem 10 mandando para ele. Tengo 10. Então, utilizo 3 de ele. Vou jogar uma reivindicação, que é uma criatura fushama. 2, 1. Quando entra, posso destruir o encantamento, o artefacto algo. Essas botas são muito bonitas e tenho muita envidia dela, assim que tire as botas. E tenho ainda... Estamos falando de que tenho ainda 6 manas. Vou utilizar 3 de elas para jogar... O armasaurio único. É uma 2.5. Cada vez que uma opina detectiva uma habilidade de uma criatura ou terreno que não seja uma habilidade de mana, eu podia comprar uma cara. Talvez poderia ter jogado isso antes, quando ainda estava o Mesopith. Mas... Esse é lindo grande, hein? Sim. Não sou exatamente uma pessoa inteligente. E ficam ainda... 4, certo? Então... Vou utilizar os 2 vermelhos que estavam flutando para jogar... Hervado Driver. Uma 3. 3. E... Toda vez que uma criatura entre em junho, só para o seu controle, ele ganha mais 3 e mais 0. Não. Sim, tinha 4 flutando, não tinha 4. Não tinha 5. Não podia jogar em bará. E... Só para animar. Então, agora que a gente não deve atacar, não vou atacar. Ah! No final do seu turno, eu vou reciclar aqui o meu terreno em Sharpen. É o Sheltered Ticket. Vou comprar uma carta. E... Dava um terreno vermelho e um verde, e podia ser reciclado por 2, certo? Ótimo. Vou comprar uma excelente carta de Magic. Uma floresta! Ah! 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 Então, eu... Ah! Que anjo ali! Tá aqui rezando! Ah! Bom! Eu vou... Acho que é prudente eu não atacar. Ninguém... Eu vou apenas fazer... Não... Não... Eu vou... Vou seguir esse aqui, ó. Então... Até a dúvida mata. Vou fazer... Revealing Ritches! Ah, meu Deus! Ó... Quando uma criatura de uma oponente morre, eu crio um tesouro, é... Que eu viro, sacrifico, gerar uma mana de qualquer cor. Mas... No começo da minha manutenção, se eu tiver 10 ou mais tesouros, eu ganho o jogo. Porque ele é Reiko. Reiko! Sou Reika! E, além disso, eu vou fazer uma... Danação Reiko! Uh, ok. Ela tem buchido x. X é igual ao número de criaturas atacantes. O que é buchido? Quando a criatura bloca ou é bloqueada, né? Quando ela bloqueia ou é bloqueada, ela ganha mais x, mais x. Igual ao número de buchido. Ó... As coisas dos samurais. Criaturas que seus oponentes controlam atacam a cada combate, se estiverem em arma. Ah, comando, né? Ah, agora tá fácil, né? Todo mundo tem que bater por causa do maluor. Certo. Agora eu não ganho nada pra apoiar. Certo. É, sim. E eu passo meu turno. Desviram tudo. Clique, 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 clique. Comprei meu card do turno. Vou baixá-lo. Retiro da falésia. Ele entra em pé, se eu tiver uma planície ou uma montanha, tem os dois notados. E ele adiciona branco ou vermelho. Óptimo. Totalizando aí... 7 manas possíveis para eu gerar. Bom, eu tenho que atacar, certo? Certo. Eu ia falar que não, porque havia liberado a aranha, mas voltou... É forma de buchido. Meu Deus. Tá. Ai, senhor. Que difícil. Esse encantamento aqui é muito maldoso, senhor. Lá no arco. Que isso? Não tem coisa do encantamento. Ah, o que você tem de voar aí? Dragãozinho e os dois dragões? Os dois dragões. Certo. Vamos a fazer uma coisa. Eu... Eu... Abata-me com um anjo. Eu não bloqueio. Eu tomo os três de dano. Você tem que ir seu batalhão para tirar a vida da janela. Sim, é isso que eu tô pensando. Eu tô disposto... Você vai poder transferir as outras coisas, não? Para... Ahn... Na real, você até pode fazer duas vezes, né? É. Mas eu vou ter que atacar vocês duas vezes. Eu queria matar isso também. Porque se você bater... O driver, esse bagulho aqui... Mata os bichos do Chris ali. Mas você matou, você vai criar tesouro. Ah, é? Mas... Mas o quê? Para não enrolar. Você... Você acaba de colocar em mesa uma bomba de tempo. Você não entende isso. Você agora está com o... Com o... Com o Tacho? Vigote? Como se fala? Com o Vigote, ele está assim. Ha, ha, ha. Ele está na mulher com o piano. Porque você vai ganhar em dois turnos. Vamos lá. Eu vou atacar você com a orelha. E um goblin que você pode bloquear aí. Ou... Mas ele vai criar... Whatever. Tá, eu vou a... Desculpa. Eu pensei que só ia atacar com os goblin. Você vai atacar com o comandante. Eu vou a... Tá, deixa eu declarar tudo então. Já. É... E Elba... Vou te atacar aqui. Tá. É... Eu vou atacar o Chris com a orelha e a ficha de goblin. Sim. O Elba com o... O anjo... Da... Juba flamejante. Será que você se chama? Trigger da batalhão. E aí eu vou ativar o batalhão e vou dar 3 de dano aqui. Ganhei 3 de dano aqui. Ganhei 3 de dano. E matei a Fumiko. Tá. Então agora eu vou dar 4 de dano. Ehm... Nossa. E aí eu tenho um combate adicional aí no trigger. Tá. Hum... Tá. Eu preciso da vida. Así que... Vou bloquear o Gobo. E... Eu sei que eu vou dar um tesouro. É muito ruim. Desculpem galera. Mas... Eu vou perder 3. É um tesouro. Fica... Pô... Tão difícil de usar. Tá. É... Eu tenho o meu segundo combate. Vou desvirar tudo. Hum... E vou atacar de novo. Sim. Eu vou... Você não é obrigado a atacar de novo. Você sabe? É. Ah, eu matei a Fumiko. É verdade. Eu matei a Fumiko. Ótimo. Verdade. Então passou? Passei. Ok. Passou. Mas não fez nada. Cheguei a vida dos dois. Mas não sei se o bicho. Tem coisa aí. 4 mana. Grenzo. Dungeon Water. Com... Sem marcador nenhum. E... É isso. Bom, pra quem não lembra do Grenzo. Paga o 2. Você não lembra do Grenzo. E pode jogar. É... Comprocar. Hum... Interestinho. 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 Mas não vou jogar isso agora. Porque se jogou isso agora... Bom, é só jogar uma planícia. É uma tranquila planícia nada mais. Ah... E... Então... Vamos a... É... Chamar a uma pessoa muito importante. Vamos a chamar a nosso Marat. Que agora não é... Safin. É... 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 É outro Marat. É... É um jogador de tênis. É um jogador de tênis. político e depois um político francês na mesa comandando. Eu preciso beber, I need my life, so I need to attack. Lembrando que por causa do Mogri batou o derby, ninguém me fez mais zero. É ímpeto. Mas não preciso atacar com ele, posso atacar com ele, mas o que vou fazer é dar três contadores, mais um, mais um, então eu vou tirar dois de cá e três o anjo, eu tenho cinco. Aprender de tomar as xixis mojadores, coloco xixis mojadores. Quantas coisas você tem com o Boa? Tem duas? Nada pode crescer? Quatro. Não, mas não tem nada agora. Tens um tesouro. Cinco, seis, sete, oito, quatro, nove. Tá legal. Vou com você com o anjo. Eu vou tomar nove. Vou jogar no nove. Yes. Yes. Glow, 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 glow. Estava em três segundos e 22. E o efeito do anjo e todos os demais ganham um contador. Você tem uma carta na mão ou não? É. E paz. Vou comprar uma excelente carta de remédio. Eu vou fazer seis, sete, oito. Tens? Nossa. Eu vou passar a minha fase de combate. Ok. Tens. Certamente a Tens. E aí, na segunda fase principal, eu vou fazer a Tens. 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 Você... O dia de hoje seu horror ha sido militar para todo mundo. Tem uma cabeçada nele. Tudo o que você faz. É. 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 Não tem nada para desgraver. Comprar minha carta. Carta do turno. Vou colocar uma montanha em jogo. Tá. E vou entrar no combate. Já que o... Uhum. Senhor... Ah. Deuuuus. Que difícil. Você deixa passar a minha Gombling? Não. Não. Mas eu necessaria pra aumentar. Só você pode colocar no... É. Ah... Aloriza a minha gozação. A pessoa que tem uma Maranha que se faz mais forte se eu atago você. Uhum. Um encantamento que faça que você ganhe se as criaturas minhas morrem. Pode atacar... Com minha criatura de você. Não bloqueio. Tá. Combate. A Ficha vai bloquear o Goblin. Tá. Eu vou atacar... Você não tem War, né? Não. Vou atacar os dois em... Você está ganhando vida, né? Estou só ganhando alguma, mas... 3... 6... 9... 9 com 9, 18... Uou... Sério? Vou atacar... Eu posso liberar da situação da araya no próximo turno. Não me mate agora. Eu prometo que tirou a araya. Vou te atacar com os dois aqui. Ah, ok. E te dá 3 de dano. Te dá 9 no total. E eu ganho 3. E o goblin? Goblin você. Pra ganhar a araya, eu vou bloquear o goblin com a ficha e com o chupacá. Ah, ok. Mas eu ganho um turno... E morreu. Goblin roda. Eu ganho um turno... Ele morreu de qualquer jeito. Eu prometo que eu vou bloquear o seu goblin com com o defensor. Eu prometo. Só não prometo que vai ser só com ele. Antes do meu combate extra, eu vou dar um desvio desvio nebular na minha araya. Eu vou piscar ela, basicamente. Ela é exilada e volta pro campo. Então ela volta como uma nova araya. Então se eu atacar de novo, ganhar um turno de combate de novo. Daí eu vou atacar de novo você, mas... 3 menos 6 é 7. Mas eu vou atacar de novo. Olha o seu campo! Que? Olha o seu campo! Não, não é pra cá não. Eu tô de turista aqui. Tá, ok. Então, quanto é? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desvirei. E vou... Farei isso de novo. 10. Eu te batendo mais... 6 de novo. É... O... 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 Ok. 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 Ah, então vou bater em mim uma vez. Tá legal. Uma vez. Tá legal? Você vai bater em mim 2 vezes. Tá legal? 2 vezes. Você vai bater em mim 3 vezes. 3 vezes. Filho, o que eu fiz com você? Bom, Fete. Fete no passe. Vou dar uma bolada de cristal. Sim, senhor. Evidência 2. Nossa, como eu queria ter... Ah, eu quero dar uma boa, foi muito boa. Eu tô um pouco tranquilo que eu não tenho um de vida. Ah, como eu queria ter mandado fazer tudo isso. Eu queria muito fazer esse desvindo nebular na orelha. 3 combates. Desviro, desviro. Vou comprar aqui a figurinha da vez. Uma bela. É triste, é dolorido. É cruel. Vou fazer 3 mana. Eu vou te ajudar. Tá. Ajuda. Mas certo. Comparação. Tá. O custo de todas as habilidades ativadas de criaturas é reduzido em 1. Tá. Mas isso não pode ser 0. Exatamente. Não pode ser 0. Sim. Não ajuda muito, mas... Dizem que eu sou obrigado a bater. Cacete de aranha. Cacete de aranha. É isso. É isso que minha avó falava. Cacete de aranha. Cacete de aranha. Tire de aranha. Tá. O cara que eu bato a ver os bichos vão morrer. Eu vou bater no braco que tem mais vida. Tá. Eu bloqueei o... O Grenzo. Você pode tentar a força. Loqueou o Grenzo? Eu posso não. Não sei o que vai ser. a santa o estado tem um ano eu tenho que ter mesmo o é eu sacrifico o chupacabra e morreu com a morte do chupacabra acerto coloquei um tesouro e entrou uma galera como o corpo para o coração a habilidade do mundo Então eu sacrifio o Chupacaba para fazer 2 manas, com mais 1, ativei 3 vezes a habilidade do Grenzo Então eu peguei as 3 cartas do fundo do meu deck e coloquei no cemitério Surpreendentemente, depois de passar o jogo inteiro com a bola de cristal, jogando criaturas de poder menor que o dele no fundo do deck As 3 cartas eram criaturas com poder menor ou igual ao dele, então as 3 entram em jogo E quais são essas criaturas? São 1 ao Ratos Implacáveis, ele ganha mais 1x1 para cada criatura chamada Ratos Implacáveis que estiver no campo de batalha E o deck pode ter mais número de criaturas chamada Ratos Implacáveis Tá legal, a outra... Não, calma que estou na ordem, tem que ser na ordem que ele entrou A outra é uma jogadora de Lamentações, ela é 2x3 da Medrontai, então ela só pode ser bloqueada por criaturas pretas ou artefato E quando ela causa dano de combate ao jogador, eu volto a criatura do meu cemitério para minha mão E a terceira é o Ratos Implacáveis, que ganha mais 1x1 para cada outra criatura chamada Ratos Implacáveis e pode ter qualquer número deles no deck Tá O Grenzo foi bloqueado aqui e... E morreu Vou ganhar mais um... Não, não Ele foi precisando de conta, ele não morreu Dice, não é? Dice é do jogo para o cemitério Ele não conta? Não senhor, não senhor E esse é meu turno Você não quer colocar ele no cemitério? Ok Porque se você bater para mim, você volta ele para a sua mão Isso é importante em ponto lá, se você tem um comandante que tem efeito que morre, você tem que jogar o comandante para o cemitério Senão ele não faz o efeito Pode jogar Então, desvirou, me turno, tá? Compre o cara Isso pode funcionar também Nossa, que vacilo Que? Que vacilo Rapidão, rapidão, rapidão Ah, quando você... Você podia comprar um card, né? Sim Não, eu comprei card por ativação de Grenko, certo? É Bom, isso é importante, isso é Missing Trigger, isso significa que já foi É, com uma habilidade obrigatória Foi sim Há uma card que está saindo agora na nova colecção de World of Sparks, não lembro o nome dela, mas faz 4 pontos de daño Se você sacrifica um Prince Walker ou uma criatura E o Play Vortex fala O mago descobriu que ainda tinha alguma coisa que podia queimar Eu estou em uma vida, eu vou a morrer, mas se me vou, me vou da minha, ok? Condado de Gravoli Posso pagar 2, 1 verde e 1 de qualquer Posso colocar um marcador mais 1, mais 1 em todas as criaturas que controlo Tá legal? Tá legal Então, primeiro, que é o que a gente vai fazer Vou tirar 3 Vou sacar os 3 contadores de Marat e vão entrar 3 queridos Saplings Que é uma linda oportunidade de apresentar a vocês Ao Saplings Jazzista Ele tenta ganhar a vida tocando música, mas o pai não deixa É uma história muito triste Mas, Joao e Miguel, que são 3 saprofetas normais, mas eles acompanham Só que outro Battledriver com seu lático, assim Corran, se tornam, se torna mais forte Se ganham mais 2, mais 0 Beleza Vou girar o terreno, que é o meu contado de Gravoni, para que todas as criaturas ganhem um contador mais um mais um, e incluindo os três que acabam de chegar. Mais um anjo, mas muito obrigado. Poderia haver jogado outras coisas para assegurar de haver batido. O plano original era tirar algo que quisiera que as criaturas de você terminassem as miradas e arremetassem contra você. Só que alguém tirou três anjos, três vezes diferentes para mim, e eu sei que não vou matar a você, mas o meu Deus vai para lá, assim que eu toco com todo o seu. Tá, responderei! Segure esse punhinho aí, filho! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É uma vez bem pegada, viu? Vult! Anjo da hora... não lembro. Foda. Anjo da hora foda. Ele tem flash, quando ele entra no campo de batalha, se eu joguei ele da minha mão, se eu congerei ele da minha mão, eu exilo todas as criaturas atacantes. Ahahahahaha! Caraca! Vult! Vult! Que? Vult! Hoje, senhoras e senhores, é uma noite vermelha, é um dia vermelho, é o dia onde todo mundo vai lembrar o nome de Cristian, com o ataque mais grande da história desta... Você tem um anjo que exira as coisas? Aqui, ó. Não foi esse anjo, mas acho que dá pra entender, né? Que eu fiquei bem doido. Pistola. Aqui é pequenininho, não é isso, não. É aqui, ó. Você arrebentou inteiro. Estou aqui morrendo, eu coloco... Não, que eu estou aqui. Eu estava preocupado por causa disso, mas eu falei, que ele é Zila, olha só. Ah, pai do céu! Caceta! Porra, ó. Sinto muito as mesmas pés, mas... A injunção épicos. Você nunca sabe o que aconteceu. Está me tremendo, né? Está tranquilo, Cris, que eu vou comprar uma excelente carta de médica agora! Que é uma excelentíssima carta de médica, inclusive. Eu vou fazer aqui... Bom, primeiro eu tenho que bater, né? Não é isso? Não é isso, produção? Mata o Cresce! Eu vou atacar... Maluco, quero morrer teu amigo, viu? Eu contei as mana... Só os ídeos e o nebular para guardar a mana. É quatro, né? Cada resistência... Sim, quatro e quatro. Então eu vou atacar tudo em você. Futepe, 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 todas as criaturas estão me atacando. É, eu tenho um ovo. O ovo também está me atacando. Não, não é defender. Ela é defender? Ah, tá. Defender. Você tem algum terreno que infla os bichos? Não, só um único terreno relevante é o que vira a criatura, mas não foi com isso. Bom, aí eu vou bloquear o Chupacabra com a Aurélia e vai passar... deixa eu saber virtualmente. Quantas manas vermelhas você pode gerar? Três, seis, sete. Sete. Aí seria oito, nove, com cinco, quatorze, com mais 20. Ele é 29 de vida. Tá, vai passar o resto. Você morreu. O Chupacabra vai morrer. Você vai tomar seis de comandante também. Então você vai tomar ao todo. Eu tomo vinte, se você inflar tudo. Não, não, não. Não, tá. Então vai ser sete com seis, treze. Quarenta, nove mais seis, trinta e seis. O botão que dividiu é esse aqui, tá? Eu sei que você vai me dar um doido aqui agora. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu usei sim, hein, meu bem? Alguém aqui? Vou fazer aqui, ó. Com cinco manas, eu vou fazer o Kazuma. Tirando os pinhascos. Ai, que delícia! Quando ele é cinco, quatro, quando um oponente ataca, quando uma criatura de um oponente ataca, e eu sou o jogador defensor, eu ponho um Ogre 3,3 em jogo a menos que aquele jogador pague 3. Então, peraí, basicamente, a gente vai ser o Ogre atacar, mas se atacar você ou paga 3, você ganha um bloqueador 3,3. Pra cada criatura ataca. Pra cada criatura. Isso. Show. Nossa. Tá da hora. Tá da hora. Lembrando que, todo mundo tem que bater. É, além disso, eu vou pagar três manas e fazer uma... NIC- Dois, três, alcance. No começo da manutenção, eu coloco duas cartas do topo do meu Grimor no meu cemitério, e eu pago três, exilo ela, e eu posso voltar um card do meu cemitério pra minha mãe. Ahn, pode jogar. Você tem alguma coisa alcance, Alba? Eu? É. Não. Não, bom, eu desviro tudo, vou comprar um card. Oh! Eu poderia, acho que eu morri. Eu uso isso ou não? Acabei de comprar este card. Milagre? Ah! Caceta, menina. Eu vou aguardar. Não vou aguardar agora. Você é louco? Sou. E... Não, 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 não. Não, não, não. Acabe o jogo. Mas eles não têm ímpetu, não dá pra usar. Exato! Exato, calma. Por isso que agora é melhor. Calma, gente, calma, vocês vão entender o que eu vou fazer. Vai dar corda. Sim. Bom, combate. Eu vou atacar... Cris e Alba. Cris e Alba. O pior de tudo é que... É dano do comandante e estou em 19, assim que é uma doble morte, porque é de comandante e devia armar. Eu vou dar 3 de dano no seu dragãozinho aqui, no ovo. E morreu. Não, 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 por causa do... Ah, vou dar cólera. Tem cólera vindo aí. Tem cólera vindo. Ó, cólera vindo. Bem. Vou perder meus bichos, mas vou talvez limpar a mesa do Sr. Manoware. E aí eu comprei o Entreats of Angels, então depois eu recupero tudo. Você tomou... 8? No segundo combate. Essa vai me bater 11. Vou te bater... 11 exatamente. E 3 de dano em você. E eu ganhei 6 ao todo, por conta do... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tirei 2. Vou colocar aqui... 3 manos. Vou colocar o Talisman para ele adicionar uma mana em color. E toda vez que... E eu ganho 1 de vida. Eu adiciono essa mana e ganho de vida. Com mais... 5 manos. Vou virar ele e ganho mais 1. Piquit. Piquit. Vou usar um Fumi Piquit. Eu destruo todas as criaturas e ganho 1 de vida para cada criatura destruída. Então eu vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de vida. 9 por causa da Aurélia, mas ela vai para a zona de comando. Não, 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 não. Ah, tá destruído. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, resposta eu vou pagar um verde e um preto. Não dá. Quantas criaturas são aí? E a habilidade é... Oi? Quantas criaturas são aí? Ah, eu tomou. São 3 manos. É menos que... Por causa que tem a pé da coração do El. Mas eu matei o El. Hoje eu morreu. Eu usei a Fumi Piquit na segunda principal. Ah, tá. Ah, então vai matar as minhas criaturas? Isso. Tá bom. Eu vou pagar então 2 manos aqui. Sai para 1 de tesouro. 1 de tesouro. E aí eu vou exilar. E eu vou voltar a minha subrevação do mar. Tá. Morreram minhas 2. Eu ganhei 9. Então eu ganhei sacrificações, né? Então eu ganhei 8 de vida. Isso. Eu vou ganhar 2 tesouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é isso aí. Depois do caos angelical, eu passo. Beleza. Eu vou... Desvirar comprando uma excelente carta de Magic. Excelente mesmo. Eu sei que no game anterior você terminou o vilão, mas você agora é o herói da história. Você tem que ganhar. Você... Eu faço. Mas que do hambúrguer é essa? Faço. Esse é o... Fala que o anjo e ele é o verdadeiro demônio da mesa. Olha, eu acho que aquele anjo seria mais relevante que esse fumigete. Ah. É. Bom, eu estou fazendo 4 manas e me tornando monarca. Quando ele tem jogo, eu viro monarca. O que é monarca? O monarca é no final do seu turno você compra uma carta, se você for monarca. E toda vez que alguém dá dano em você, essa pessoa que deu dano no monarca, se torna um monarca. Qual é o nome da carta? O que é? É a Marches of Decree. Ah, decreto da Marquesa. Decreto da Marquesa. Então eu vou representar aqui com o Jace, o monarca. O pacto. Porque todo mundo sabe que o Jace é a reina. É, pacto dos guildos. Além disso, toda vez que uma criatura ataca eu ou o plenalto que eu controlo, o controlador perde 1 de vida. Fora isso também eu vou pagar 5 mais 3. Ah não, eu não consigo fazer arar. Não, eu não consigo fazer arar. Eu vou, na verdade, então, fazer 6 manas, pagando um tesouro meu aqui, 6 manas, e vou fazer arar, 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 arar. E era a cara que falava que você poderia recuperar qualquer alvo, qualquer criatura de um cemitério-alvo e colocar em jogo, certo? Com ímpeto, não é isso? Sim, e entra com ímpeto. Certo, eu vou buscar o meu casu, e eu posso atacar, vou bater 5 com ele, porque ele tem ímpeto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar o turno, e no final do meu turno eu vou comprar uma carta, porque eu sou o monarca. Olha só, que bom. Deu um terreno. Terras em todas. Sacrifico, destruo o terreno, não basta. Pago 4 manas para fazer isso. E ela só no meu encolor. Eu tenho 10 manas no total. Eu vou... O que vai fazer o demônio agora? Você já não é um anjo, você é um demônio. Essa era a verdade. Eu vou pagar 2 encolores. No Cisfer era um anjo no início da história. E colocar o herói. Ela é 2 manas, é um equipamento que dá mais 3, mais 2, para a minha criatura equipada. E toda vez que uma lendária que eu controlo entrando no campo de batalha, eu posso anexar automaticamente. Então eu equico automaticamente. Sobraram 8 manas, que é a minha aurélia. O custo dela atual, por conta da zona de comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar ela em jogo. Melhor pegar as palavras. Colocaram a lâmina. E eu vou te bater... Combate? 6. Pode colocar um... Ogre 3, 3. Não, Ogre 3, 3. Você perde um de vida. Perdi um de vida. Vou tomar... 6. Mas dá mais 3, mais 3, mais 6, mais 2. Tá, então eu vou tomar surge. E 6 de comandante. 6 de comandante. E eu virei o monarca. Game, game. Vou te bater mais 7 de novo. 2, 3. Deco mais 1. E não tenho mais nada pra fazer. Vou passar no início da minha final e compro um card do monarca. Ah, você tomou 2 de dano. Marquei. Ah, peraí. Se eu tenho que comprar o excelente card de mede. Não, não tomou um excelente. 4, 5, 6, 7, 8. 10 mana que custa a minha aranha, né? Pois é. Ah, triste. 10 mana é um monte de mana. É um monte de mana. É um monte de mana mesmo. Eu vou atacar com as minhas duas criaturas. Eu vou bloquear... Ah, toma. Vai tomar 8. E eu vou me tornar um monarca. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dano é nada comparado com o vira-monarca. Eu vou... Eu vou... Tenho 16 e 12 de comandante. Uhum. Tenho 13 e 12 de comandante. Então, eu vou... Levar 2. Vou fazer minha cripta de sangue. Ah, 5... Momentos tensos. No final do game, a gente já está entrando na parte final. Duas manas aqui. Explorador. 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 Explorador da... Borderlands Explorador. Quando eu entro em jogo, cada jogador pode descartar uma carta da mão. Quem fizer, busca um terreno básico. E... Ó. Coloca na mão. Eu vou descartar o Wanda Blast. Que? Você descartou o Wanda Blast? Eu vou procurar o Wanda Blast. Eu vou fazer 5 manas. 10. 10. 10. Vou fazer a minha... Essa é marada. Araninha. Não, não. Não posso fazer. Eu fiz o Borderlands. Eu usei duas manas aqui. Pode jogar. E eu vou contar uma carta do meu... Você tem alguma instantânea na mão, né? Porque senão... Pode ser que sim. Pode ser que não. Por favor, faça as mãos. Os trucos mentais do Mano War. Bom, eu vou... Os clássicos... Os clássicos turnos mentais... Os trucos mentais. Isso aqui vai pra minha mão. Vou comprar meu card. E daí... Vamos lá. Vou colocar minha planície. E vou declarar combate. Bate com a Aurelha 6. Você vai pagar 3 pra... Não. Pode botar um Ogro. Eu vou pagar 2 manas. 3 manas. A Aurelha Genesis. Eu coloco... X criaturas 1, 2... Aranha. Nesse turno. Com alcance. E... Hoje não! Hoje não! E eu prevenho todo o dano dado por criaturas não Spider esse turno. E além do Mano... Perdão, eu vou bloquear a Aurelha ainda. Ela tem Toque Mortífero? Não. Não, né? Então tá. Mas eu posso. Bom. Só pra lá, seu Nuncho. Bom, aí eu atacar de novo não vai adiantar nada. Eu vou... Pagar 3... Manas Brancas. Você tem uma na mão, né? Uma na mão. Tá. 3 manas brancas. E a cada 2 manas, eu pago um X. Tem aí um de vida aqui do meu talismã. E eu vou usar o coisinho do anjo aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 fichas de anjo. 4 barra 4. E... Passei. Mesmo? Agora é a hora que eu compro o furacão, hein? Olha lá o furacão também. Aliás, que é furacão. É aquele furacão que gera mana preto? É a carreta furacão. É aquele furacão que gera mana? Não, não. É aquele furacão que é equipamento. É... Bom. Eu vou... Eu vou pagar 5, 10 manas e vou fazer a tante. Tantes, tantes, tantes. Vou fazer a tante agora. Eu vou passar a minha combat phase. Tá. Tá, tá. Claro. Você falou, é que eu estou na edição. Eu vou fazer a tante depois do meu ataque. E aí, eu vou passar o turno e eu vou comprar uma excelente carta de Magic. Posso, então? Pode ir. Você está com 11 de vida. 11 de vida. Ok. Bom, combate. É agora ou não. Vamos te bater com tudo. Vai pagar 3? Não, pode encher de ogro aí. Nossa, essa é a confiança de um cara que sabe que vai ganhar no game. Pode colocar... Os bichos não têm alcance. Os bichos não têm alcance. Não, porque os bichos não têm alcance, velho. Só duas aranhas aí têm alcance. Vai ganhar 5 marcadores. Eu tenho um combate extra. Mas ela morrendo, ativou aí o... Desencadeou o combate extra. Eu vou bloquear a Aurélia. E bloquear um anjo. Tá passando a 2, hein. E morreu. Anjos! Senhor assistindo, matar as cadeiras. No game de hoje, acredito que talvez a coisa mais importante que aconteceu foi o aspecto político da missão, tá? Todo mundo ficou em algum momento o alvo. Mas, a Tarca foi muito inteligente porque ele nunca foi o cara mais peligroso da mesa. E ele eventualmente chegou a uma posição onde ele já tinha o poder completo das coisas. O ponto tal que a Aurélia não tinha o que fazer para poder defender dele. Então, nesse sentido, ele foi muito inteligente. Acredito que é um bom ganador. Agora, se eu fosse um bom jogador do Commander, aprenderia a experiência, maduraria a situação e trazeria um deck pensado em poder não fazer os erroes que fiz na mesa de agora. É, eu acho que a gente fica por aqui, amigos. Foi bom lutar ao lado de vocês. A Tarca, você fez um inimigo, talvez não muito grande, mas ele vai contra você. Ele vai contra você. Você entende o que você acaba de fazer, a Tarca, a próxima vez... Eu admito que eu fiquei meio chateado de zika mana, cara. Minha mão inicial estava um monstro. Tinha uma oportunidade. Eu tinha comando do Patriarca com... Eu esqueço o nome daquele diabrete que causa dano sobre escritura e entra em jogo no cemitério. Isso aí dava para dar, brincando, brincando, 16 de dano em qualquer um. Mas eu precisava de 6 mana para isso. E quando eu consegui 6 mana, eu já estava com umas cotas. Então, blá. Mas o que eu achei muito interessante nesse jogo, eu achei que foi um jogo muito mais divertido do que o do episódio passado. Porque não teve aquela coisa... Eu ziquei, mas mesmo eu tendo zicado, eu ziquei e normalmente ainda dava para jogar. Eu acho que foi um jogo muito mais tranquilo. Todo mundo teve muito mais atividades durante o jogo. E eu acho que deu para a gente ver a importância das negociatas e das politicagens no mesão. Se não fosse muita lábia minha, eu tinha morrido uns 3 turnos antes. E o Braco, na real, mandou um benzaço na politicagem. Porque ele passou o jogo inteiro. Ele nunca falou que ele era o coitadinho que estava jogando com um tribal de anjo. A gente só assumiu que o deck dele era fraco. Porque era um tribal de anjo, cara. Deve ser uma porcariazinha qualquer. E foi assim que ele ganhou o jogo. Quando a gente percebeu que ele não era um coitadinho com um deck fracote, já era tarde demais. Bom, é isso, gente. Não subestimei os anjos. Além de ser um deck que me deixou muito contente visualmente, porque vários anjos bonitos. Foi um deck que segurou bem o jogo. E agradeço especialmente ao Manoar, porque sem aqueles goblins iniciais eu não teria tanto batalhão e não teria tirado tanta permanente do jogo ou ganho tanta vida. Então, beijo do Manoar. Obrigado. Bom, foi isso. Nos divertimos. Sabe o que é pior? Foi divertido. De fato, foi divertido. É, o jogo é bem mais divertido quando não é a mesa inteira que zica e fica sem terreno no jogo. É verdade. Rola mais jogo. Lembrando que eu não tive culpa nenhuma das vezes. Não teve, não teve mesmo. Mas foi engraçado. Mas você é um demônio, cara. Todo mundo acreditava que você era o anjo e afinal você era o anjo. Nossa, todo mundo pensando, não, pô, o cara tá... Ih, alá, o cara tá com deck tribal de anjo. Não, deixa ele. Pega aqui. Puta. Caralho, né? Não, não tem que parar com os outros. É, então. É que assim, o meu estado angelical tava em stride. Tava um pouquinho alterado ali. Desangendou. Mas o importante também, o legal, é como os conchavos foram as nossas defesas e a nossa ruína. Nossa, sim, eu tava sem terreno o jogo inteiro e tentando sobreviver na base do... De argumentação. Exatamente. Mas, ó, daqui a dois meses, próximo episódio do Hora do Mezão, vai ter boi não, cara. Eu nem vou montar um deck para extremamente forte, mas esse eu vou garantir que não vai faltar mana. Ah, não. Não sei vocês, o próximo é vengança. Eu pedo vengança. Eu exijo vengança, galera. Assim que a próxima vez eu trair um alvo na minha testa, então vamos pensar. Essa vez foi uma no ar, mas a gente conseguiu bater nele, tinha uma aranha gigante. Cara, eu tô pistolito, eu tô pistolito porque eu usei Ken Land no primeiro episódio e eu usei Ken Land nesse episódio. Gente, tipo, caraca, tudo bem, deu pra jogar, foi bem pior no primeiro episódio, mas caraca, velho, a próxima eu não vou ser suscetível a isso. Mas é um Giltrog, eu não entenava terrenos. Eu podia, mas dá pra fazer algo mais de mentira? Sim, dá. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se você não gostou do vídeo, deve ter joinha que é melhor que nada, mas sabe que você assistiu um vídeo de X horas, muitas horas, e não curtiu? Então, obrigado por ter assistido ele inteiro, e deixe um comentário aqui embaixo falando que você não gostou, talvez. E se você tem alguma outra coisa pra comentar, deixe o comentário aí embaixo também. Eu demoro pra ler os comentários, mas eventualmente eu vejo todos eles. E, finalmente, se você quer ajudar a gente, vocês devem ter percebido que a gente quase resolveu o problema de iluminação dessa vez. Tô pensando em ver se a gente não consegue uns, talvez, ouviu falar que agora tem um shield de reflexo, que é bom também. Melhorar o microfone pra o som ficar melhor. Eu acho que tá melhor dessa vez, mas ainda não deve estar perfeito. De qualquer forma, se você quer nos ajudar a melhorar cada vez, e continuar melhorando a qualidade da gravação, tem um link pra apoia-se aqui na descrição do vídeo. Apoie esse homem, por favor. Olhe na ele, ele precisa de toda a ajuda possível. Por um lado, eu concordo. Toda a ajuda possível. Por outro, eu não sei se eu tô agradecido disso. Bom, pessoal, até a próxima. Tchau.